Música Boa noite Porto Velho, boa noite Rondônia, boa noite meu Brasil querido, querido Brasil. Com muita alegria, com muita alegria mesmo, mais uma vez estamos aqui para trazer o programa Atitude. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, eu estou muito emocionado porque o programa de hoje é um amigo que eu, assim, não converso com ele, não convivo com ele, simplesmente desde 1986. Muito querido, uma simpatia, educadíssimo, meu amigo Júlio César Bonfim. Que alegria, que emoção te receber, Julião. Seja bem-vindo, querido. Boa noite. Ótima noite a todos. Marcão, que prazer, cara. Como você disse, já lá se vão 34, 35 anos que a gente não se fala. E fui surpreendido, né, com o seu convite em uma das minhas mídias, o que me trouxe ótimas recordações, né, do norte do Paraná, onde éramos meninos, né, e tivemos um curto convívio, mas muito marcante. E que honra, cara, que honra mesmo. O prazer é todo meu. Júlio, é o seguinte, vamos lá. Eu vou contar uma breve historinha aqui para vocês se identificarem, o nível de amizade e o que aconteceu. No ano de 86, em janeiro de 86, eu fui convidado para trabalhar em Londrina. Londrina, Maringá, dá 90 quilômetros de distância. E em 86 eu tinha 20 anos de idade. E eu fui trabalhar em Londrina. E eu conheci uma menina lá e comecei a namorar a menina. Uma menina chamada Poliana. Baixinha, assim, muito querida, muito gente boa. Aí a Poliana falou assim, olha, eu vou te levar para você conhecer meus amigos. E me levou na casa, no apartamento da Ângela, que era uma moça que estudava educação física. Ela era de Florestópolis, né, no Paraná. E morava em Londrina, porque estudava em Londrina. E aí chegou lá, estava uma outra amiga dela, a Edna, e o Júlio estava lá. Isso aí foi em janeiro de 86. E aí nós passamos um carnaval. Em frente à casa da Ângela, na avenida JK, Juscelino Kubitschek, tinha o Country Clube de Londrina. É isso, né, Júlio? Perfeitamente. Tinha o Country Clube de Londrina. E aí o que a gente fez, cara? A gente se hospedou na casa da Ângela, nesse apartamento dela na JK. E a gente, nós fomos às cinco noites para o carnaval no Country Clube de Londrina. E aí estava Júlio César, Freitas, Gaúcho, aí, e a Ângela, a Poliana não participou. Mas era nós, nós quatro e a Ângela. Nós quatro e a Ângela que nós participamos. E agora eu vou derrubar as pranchas, irmão. Nós não tínhamos fantasia para pular o carnaval. A gente pegava a roupa da Ângela, se vestia de mulher e ia para o carnaval. Era isso que a gente fez no ano de 86. E foi tão intenso, aquele fevereiro, aquele fevereiro foi tão intenso, mas marcou tão profundamente as nossas vidas, que a gente ficou extremamente ligados e depois nunca mais se vimos. Um negócio, assim, incrível. O amor que a gente começou a sentir um pelo outro, Júlio, Gaúcho, Freitas, a Ângela. Mas virou uma amizade, assim, parecia que a gente era amigo de infância. Parecia que a gente era amigo de infância. E aí a gente nunca mais se viu. Eu acho que em 2002 eu encontrei a Ângela, falei com o Júlio por telefone. Você já estava em São Paulo, Júlio, em 2002. E depois nunca mais se vimos, achei o Júlio de novo. E mais uma vez eu quero te pedir perdão, quero te pedir desculpa. Júlio tinha uma bolsa, uma bolsa de viagem. Coisa linda. Uma bolsa. Júlio foi jogador profissional de futebol. E era a bolsa que ele comprou para ele viajar futebol. Viajar o mundo como jogador de futebol. Eu peguei a bolsa emprestada no mês de março para ir trabalhar no Rio de Janeiro. Porque eu fiz uma eleição em Londrina e depois fui fazer uma eleição no Rio de Janeiro. Rapaz, eu sumi com a bolsa do Júlio. Quando ele me encontrou em 2002, Marcão, cadê minha bolsa? Foi Júlio de Deus. Desculpa, Júlio, pelaquela mochila. Cara, que legal. Ô Júlio, eu pra mim, você tinha começado no Londrina profissionalmente, né? Mas você não começou no Londrina, né? Você começou jogando na cidade que você nasceu, é isso? Perfeitamente. Comecei na Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Um clube na ocasião de primeira divisão do brasileiro. Clube formador, responsável por grandes jogadores de renome nacional. Dentre eles, Giovanni, o pequeno príncipe, né? O Sávio, é, Sávio, Saúde Lá. Sávio do Flamengo. O França, do Vasco. Exatamente. Então, era um clube que sempre formou atletas, sempre primou pelas categorias de base, e no momento vem enfrentando dificuldades, como todos os clubes aí do Brasil, né? Eu lamento que o Espírito Santo sempre foi forte e atravessa um momento delicado. Carlos Henrique também jogou no Grêmio Maringá, né? Que começou na Desportiva, o Ponto Esquerda, que jogou no Flamengo também. Jogou no Flamengo, jogou no Londrina. Carlos Henrique, lembro dele. Exatamente. Jogava muita bola. Ele só saiu do Flamengo só por causa do seu xará, né? Por causa de Júlio César. O Niguelli, Júlio César, o Niguelli. Jogava demais. Ele falou, ó, vou embora daqui porque eu não vou jogar nunca aqui. Era uma época de muitos craques, né? Diferente de hoje, que o futebol está muito pobre, né? Principalmente tecnicamente falando. É verdade. É verdade. A gente... Eu acho que até a década de 80, Júlio, a gente ainda via, a gente via no Brasil uma seleção brasileira de goleiro à ponta esquerda, totalmente jogando no Brasil, né? Hoje, eu acho que nós temos jogador com condições de vestir a camisa da seleção brasileira pelos critérios hoje apresentados. Nós vamos ter o quê? Dois, três? Na sua opinião. Olha, Marcão, esse é um assunto que vai render aí todo o ano de 2021, porque o futebol dito moderno, de moderno só tem a nomenclatura, né? A gente tem atravessado aí uma entre-safa muito grande por conta dessa modernidade. Certo. E a gente vai sofrer muito, viu? Eu não quero ser aqui o advogado do diabo, mas será que a gente vai precisar ficar fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez para acordar. O nosso futebol, atualmente, nada mais é que o reflexo da nossa política e da nossa sociedade, né? Você acha que a nossa decadência no futebol primeiramente começa na administração, nos nossos dirigentes? É uma briga, é uma briga delicada, né? É duro tocar nessa ferida, mas muitas pessoas formadas, como se futebol se aprendesse na faculdade ou na universidade, lá você adquire conhecimento para outras práticas, né? Mas o futebol em si não se aprende lá. E a partir do momento que afastaram os ex-atletas, e quando eu digo ex-atletas, não quero dizer todos, porque você pode ter sido o Pelé como atleta, não o credencia a ser o Pelé como treinador. Mas também, um estudante pode ter sido o melhor da faculdade, ele sai perdendo porque ele não tem parâmetro, ele não vivenciou a situação. É como se um médico que fosse professor de medicina nunca tivesse atuado como médico. É meio complicado. Entendi, entendi. No Brasil nós temos vários jogadores que foram feras em campo que não conseguiram levar para o banco de reserva como treinador o mesmo sucesso, né? Vamos lá, vamos citar Falcão, o próprio Dunga. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu acabei de falar, né, Marcão? Você ter sido o gênio na tua carreira não credencia a sequência dela, o ser. Mas tem muito ex-atleta que poderia estar dando uma contribuição muito mais efetiva e foram afastados, né, por conta de de crefes, de educação física, porque muita gente que não vivenciou o esporte e querem participar dele, mas sem poder contribuir de uma forma mais efetiva. Então, a gente fica muito triste porque o futebol está muito rico fora de campo. Dentro de campo ele tem se mostrado muito pobre, muito muito vazio, né, tecnicamente. E eu temo pela sequência aí que a gente vai viver. Eu acho que no ano de 2020, eu estou com 55, eu acho que foi o ano desde que eu me entendo por gente, que eu comecei efetivamente a gostar de futebol em 75, eu comecei a assistir futebol, comecei, fiquei um aficionado durante muito tempo, né. Eu acho que em 2020 foi o ano que menos futebol eu assisti na minha vida. Foi o ano de 2020. Menos partidas eu assisti. Um futebol medíocre, ridículo, ridículo, né, um futebol um futebol extremamente defensivo, burocrático, pragmático, né, e sem falar, todo mundo sabe, inclusive o pessoal do fundo aqui tira muito sarro em mim, né, o meu Corinthians foi uma vergonha em 2020 e caminha passos largos. Eu acho que nós cairíamos de novo esse ano se o Vasco e o Botafogo não nos ajudasse, Corinthians cairia esse ano, na minha opinião, eu acho, né, mas o futebol está pobre, o futebol está pobre, está pobre, a seleção brasileira está terrivelmente passando por sufoco. Da desportiva do Espírito Santo, desportiva ferroviária do Espírito Santo, você foi para onde, Júlio? Bom, na desportiva foi atrás do Giovanni, né, que foi campeão do mundo em 83, melhor jogador do Mundial, e eu fui de contrapeso, eles assistiram a preliminar, gostaram de mim, eu fui para o Vasco da Gama, no Sub-17, mas quando chegou lá, eles pediram muito dinheiro e eu acabei voltando para a desportiva e meu pai intercedeu, naquela época eu ainda era maduro, e com muito custo ele conseguiu minha liberação, e para eu não ficar parado, eu fui para o Rival, para o Rio Branco, onde fiquei lá no Sub-20, treinava com o profissional, e numa partida um olheiro do Corinthians acabou gostando e me levando, me trazendo, né, para São Paulo, hoje eu moro em São Paulo novamente, e no Corinthians eu vim para o Sub-20 e tive uma fratura de escafoide, que é um ossinho bem pequeno da mão, e dos 19 até os 31, 33 anos foi queda livre, meu alto rendimento foi por água abaixo, porque foi muito sofrido. por causa dessa fratura. Exatamente, eu ainda me arrastei, mas com muita dificuldade, tenho sequelas até hoje que me incomodam, mas vida que segue era o que tinha que acontecer, né, Marcão? Aliás, se não tivesse tido essa fratura, eu não teria te conhecido, né, que foi o que me tirou do Corinthians, e nos conhecemos em Londrina, né, como você já citou aí. É, pô, que honra, quem me dera, mas amém, glória a Deus, te agradeço esse carinho. Quando você chegou no Corinthians, Ronaldo era o titular? Ronaldo era a reserva meu no Sub-20. Reserva-se no Sub-20? Aí eu tive esse problema, eu tive esse problema, ele assumiu e e seguiu a vida dele, né? Virou, virou o maior goleiro da... Aliás, agora é o Cássio, né, mas até antes do Cássio era o maior goleiro do Corinthians, Eu acredito que o Cássio seja o que mais títulos teve, é óbvio que pelo título da Libertadores e do Mundial ele fica eternizado, mas eu ainda acredito que o Ronaldo seja o melhor goleiro da história. Opinião pessoal, né? Pessoal, pessoal sua. E tá falando um treinador de goleiros, né, que conhece, né? Aí você fala a questão de técnica, de habilidade, de momentos em que salvou o Corinthians, eu olho que o Ronaldo salvou muitas vezes, né? Sem dúvida. Então, se o Ronaldo era seu banco no Sub-20, então o Corinthians nessa época aí era quem? Era o Valdir Pérez, o goleiro, era o César, aquele neguinho batido? No profissional... Solitinho, Solito? Solitinho, que Deus o tenha, meu irmão, meu amigo, convivi com ele muito tempo, né? No profissional, o César já tinha ido embora. Quando o Valdir Pérez veio pro Corinthians, eu já tava no Londrina, mas eu convivi no profissional com o Solito, com o Carlos, com o Rafael Camarota, entre outros, né? Rafael fez história, Rafael fez história... No seu Maringá, lá. No Maringá, era o goleiro do Fantástico, não tinha um domingo que não dava Rafael Camarota. Acabou sendo campeão pelo Curitiba, né? Campeão brasileiro pelo Curitiba. Campeão brasileiro e comentei hoje com um amigo meu um dos grandes injustiçados de não ter ido pra Copa de 86, porque era o melhor goleiro na época, né? Na Copa de 86, no México, os goleiros eram Carlos... Carlos, Paulo Vítor e Leão. É, eu acho que ele poderia ter no lugar do Leão, né? Leão... acredito que o Tele quis devolver o erro que ele fez em 82, né? Em não levá-lo. E já levou um Leão já praticamente em final de carreira, né? Verdade. É verdade. Foi pagar uma dívida. Foi pagar uma dívida. No Londrina, no Londrina, era o Carlão, um goleiro, né? Um brancão que jogou no Botafogo, né? Jogava muito. Carlão e o Carlos para Cidele, que depois virou treinador de goleiros, né? E aí o Nenéca também, eram os goleiros. Nossa! Nenéca... Nenéca faleceu há dois anos atrás. Filho Miguel. A Londrina. Filho Miguel. O... Você chegou a jogar? Bom, o cara teve... O pessoal antigo que está nos assistindo vai saber o que eu estou falando. O cara passou pelo placar, pela revista Placar, na década de 80, como um dos três zagueiros mais violentos do futebol brasileiro. Você jogou com o Pinheirense ou não? Antenor Rodrigues e caso você não lembre, ele morava no prédio ao lado da Ângela. Pinheirense, que figura, cara! Que figura! Bati até na mãe. Fala, Marcão, dentro da área, irmão. Dentro da área, minha cara. Uma moça, né? Fora de campo, uma moça. Um coração maravilhoso, um papo, uma conversa. Maravilhoso. Ele se transformava, Marcão. Ele entrava em campo, era o médico e o moço. Ele falava assim, Marcão, a minha área, a minha grande área de futebol é a sala da minha casa. Só entra quem eu quero, irmão. Isso o cara entra de dar minhas. Gente da maior qualidade. Ele vai apanhar. Que Deus o tenha, cara. Faleceu também? Já nos deixou. Pinheirense, cara. Que figura, que figura, que figura. E aí, aí, aí você, o Carlão depois foi do Londrina, ele foi pro Botafogo do Rio, não foi? É, antes ele foi pro Paraná Clube. Ah, é? E do Paraná Clube, ele foi muito bem e acabou indo pro Botafogo, né? Inclusive era um dos goleiros do título brasileiro de 95. Do Botafogo, com Túlio, Wilson Gotardo, Wagner, goleiro, Wagner, Donizete Pantera, Pantera, grande Pantera, Sérgio Manuel, Sérgio Manuel. Hoje nós, eu estou conversando, batendo um papão legal com o meu amigo Júlio César Bonfim, em 1987. Depois você foi treinador de goleiros em que time? É, eu, eu vou te contar uma coisa que eu acho que você não vai, não sabia. O último clube meu, profissional, que eu não consegui jogar, é uma das grandes frustrações da minha carreira, foi o Grêmio Maringá. Nossa, você pensou que é. Eu acertei com o Grêmio, é, treinei uma, duas semanas. Que ano isso? 95 para 96. Valdomiro Major, presidente? Odiro Balbinotti? É, eu não me recordo, Marcão, porque eu fiquei uma semana, acertei contrato, mas praticamente encerrei a carreira. Eu acredito que tenha sido já o Nilton Servo, que foi candidato à política lá. Isso. Aí você já pegou bem no começo da derrocada, bem no começo. Exatamente. O último que saí apaga luz. E aí eu encerrei. Entendi, entendi. Depois você foi ser treinador de goleiro? É, eu fui treinador de goleiros a convite do meu grande amigo Ageno Piscinim, que foi meu preparador físico, foi meu treinador, e me convidou para ser treinador de goleiros dele. Eu comecei no Apucarana, do Apucarana fui para o Operário de Ponta Grossa com ele, e em 99 fui convidado para vir para o Corinthians, e desde 99 estou aqui em São Paulo. No Corinthians fiquei até 2010, e de 2011 até 2013 trabalhei no Aldax. E de 2013 para cá... O Aldax é o time do Vampeta ou não? Na época não era. Quando fizeram a venda para o grupo do Bradesco eu saí, que foi em 2013. hoje é o time do Vampeta. É, ficou lá o que sobrou, digamos assim, porque praticamente o Aldax acabou diluindo, né? É, é, é. Júlio, qual foi a sua maior alegria no futebol? Olha, Marcão, eu vou te ser muito sincero, todos os clubes que eu defendi, defendi com muito orgulho, com muita honra, com muito prazer, eu procurava representar o torcedor, porque o maior respeito que a gente tem que ter por aquele cara que vai, frequenta, xinga, mas tá sempre lá dando força, né? Então eu respeitava muito o torcedor. Mas por incrível que pareça, o momento mais marcante, mais emocionante foi depois que eu parei. É. Eu não faço parte nem de uma vírgula da história do Corinthians, mas fui convidado pra participar da inauguração da Arena, né? Em 2014. Então foi um momento muito marcante pra mim. Outro momento emblemático da minha vida é que quando eu fui pro Operário de Ponta Grossa, o Fantasma, em 93, é, o Fantasma, eu já tinha meu problema na mão, muito agravado, já tava muito, incomodando muito, e eu fiquei 11 jogos sem tomar gol, e um clube que me recebeu, assim, com muito carinho, com muita desconfiança na minha chegada, por conta do meu problema, mas aos poucos eu fui conquistando a torcida, o torcedor, e até hoje é um clube que eu tenho muito carinho, acompanho, e tá aí quase chegando numa série A do brasileiro. É verdade, não é de hoje, com o Operário quase bico. Num momento muito bom, é. É verdade, é verdade. Lá no Operário de Ponta Grossa tinha um dirigente lá, Jocelito Canto. Miculis. É isso mesmo, é isso mesmo. Ô, Júlio, hoje você tem um projeto, um projeto ligado ao futebol, que projeto é esse? Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu tenho um site chamado Melhores da Base e levo o mesmo nome o nosso canal do YouTube, a nossa página, a fanpage do Facebook e o Instagram. Certo. Eu acompanho, né, as categorias de base, o sub-20 mais diretamente, e a gente premia os melhores do Campeonato Paulista, com o troféu Hélio Caxambu. Por coincidência, eu tenho aqui o primeiro troféu, né, que eu guardei. Esse ano, agora em março, seria a premiação retroativa ao ano de 2020, mas em respeito a esse momento de pandemia, a gente preferiu recolher as bandeiras, né, e agora, a partir de março, a gente retoma novamente. Quem foi Hélio Caxambu para receber essa homenagem? Então, Marcão, seria muito clichê eu colocar o nome de Rogério Senne, de Zete, de Falcão, de Zico. Hélio Caxambu foi um goleiro negro dos anos 40, que jogou no São Paulo, Ponte Preta, Juventus, Portuguesa de Desportes. E por que Hélio Caxambu? Foi o primeiro atleta lá atrás a se preocupar com a sua categoria. Ele que fundou o Sindicato de Atletas e se preocupou com toda a sua categoria. Não o conheci pessoalmente, ele faleceu em 98, eu voltei a São Paulo em 99, mas quis prestar essa homenagem. Toda a edição, algum parente dele está lá no evento e eu faço questão de agradecê-lo porque imagina um goleiro negro nos anos 40, Marcão, toda a dificuldade que ele teve. E por curiosidade, foi o primeiro goleiro a fazer uma ponte. Ele foi o primeiro goleiro a segurar uma bola porque eram só rebatedores. Ele buscou e grudou na mão. Caramba! Hélio Geraldo Caxambu. Caxambu era o sobrenome dele ou ele é da cidade de Caxambu no interior de Minas? Não, não. Sobrenome dele, ele era paulista daqui e acabou encerrando a carreira em Campinas e seus netos uns por lá outros aqui em São Paulo. E aí esses jogadores que vocês premiam na base, você acaba tendo alguma ingerência na carreira deles, você acaba nada, você simplesmente destaca os melhores da base. Exatamente. Para você ter uma ideia, nós já tivemos premiado lá que está no Barcelona. Ele está emprestado ao Real Betis, mas é do Barcelona, que é o Emerson lateral direito, o Arthur que está no Red Bull já foi premiado, o Lisieiro do São Paulo já foi premiado e eu fico muito feliz porque eles receberam a primeira premiação quando não eram nem conhecidos com o nosso troféu, então é muito gratificante ver a sequência da carreira deles. Quem que vota e de que forma é feita essa votação? O que que acontece, Marcão? Para ser uma coisa justa, eu acompanho toda a competição, um jogo eu acompanho em loco para cobrir e aqueles 12 melhores de cada posição a gente seleciona e abre votação no site. Aí, cara, é briga de cachorro grande. Aquele que... Né? E quem que vota, Júlio? Pelo site, qualquer um pode votar. Qualquer pessoa, a única coisa que eu fiz questão de tomar cuidado é, se você for lá e votar, você pode votar em todas as posições, mas só consegue voltar a votar 24 horas depois. Entendi. Porque senão ficaria muito cômodo, né? O cara senta 3 horas em frente ao computador, ele vai gerar 5 mil votos para ele e... Exatamente. Poxa, que legal, cara. Então, tirando essa questão de pandemia, a sua lida diária aí é correr São Paulo, correr interior de São Paulo, assistindo jogos. É, e fora isso, eu continuo trabalhando com goleiros e sou auxiliar técnico também de um projeto chamado Expressão Paulista, que é treinamento para profissionais que estão no momento desempregados, né? Em disponibilidade. O sindicato os acolhe lá, não cobra nada, eles recebem material esportivo, treinam em campo de muita qualidade, até aparecer um interessado para que ele não tenha dificuldade estando parado, né? O presidente do sindicato dos atletas profissionais ainda é o Martorelli ou já trocou? Não, Rinaldo Martorelli, que faz um trabalho excelente. Ele foi goleiro do Palmeiras, né? Foi goleiro do Palmeiras. É, famoso aí, as bandeiras dele aí, a gente sempre tem acompanhado. Então, ele mantém uma comissão técnica para dar treinamento para esses atletas que estão sem contrato, para eles não perder ritmo, para eles estar sempre na possibilidade em atividade. E você treina esses goleiros, é isso? Treino os goleiros e sou auxiliar técnico. Só para que você se situe, o Deola, que jogou no Palmeiras, já treinou com a gente lá mantendo a forma, o Marcelo, que foi meu goleiro no Corinthians, também esteve lá mantendo a forma, o Thiago, que jogou no Corinthians, no Vasco da Gama, na Portuguesa, esteve comigo lá mantendo a forma. O Marcelo é aquele que ficou famoso da briga Corinthians e Palmeiras, ele com o Rock Jr.? Com o Rock Jr. Não, esse daí é o Renato. Ah, esse é o Renato. O Lourinho. O Marcelo foi campeão brasileiro em 2005. Em 2005 é aquele título que nós ganhamos, né? Brasileiro. Que nós ganhamos do Inter, né? Eu fiz parte daquele grupo. Fábio Costa era o goleiro do Corinthians. Fábio Costa, Carlito Tevez, Fábio Costa, Carlito Tevez, Mascherano, Carlos Alberto, Roger Flores, inclusive me permita, me permita mandar um abraço pra ele, Giparaná, que é daí, que foi meu atleta também no Corinthians. O grande Giparaná. Júnior Felício Marques, que eu perdi o contato, mas quero deixar um grande abraço pra ele. E outro conterrâneo aí, e outro conterrâneo aí que foi meu atleta no Corinthians também, é o Silvinho, atacante, né? Gente da maior qualidade. Silvinho foi campeão da Taça São Paulo de Júnior, não foi? Que fim levou o Silvinho? Exatamente. Não vi mais ele. Ele teve uma contusão muito grave, né? Depois foi pro Criciúma, foi pro Japão, e eu perdi o contato com ele, né? Um jogadorzaço, se não tivesse machucado nessa fase com o Corinthians e a Zanda aí, ele seria titular brincando. Com o pé nas costas, ele seria titular. Cara, que legal. Sem dúvida. Ô, Júlio, os tempos nos roubam os grandes prazeres, tá? Muito obrigado, irmão. Cara, eu queria agradecer esse convite, fiquei muito feliz de retomar esse contato contigo. Quero deixar um abraço aí aos telespectadores, aos ouvintes, aos internautas. Infelizmente, é um dos poucos estados que eu não conheço, mas quem sabe uma hora eu vou aí te dar um abraço, né? Não conhece ainda. Ainda. Ainda, ainda. Eu tenho que te devolver uma bolsa, eu vou fazer, você vim buscar ela aqui. Só os grandes amigos que a gente tortura, cara. Não é verdade? É isso aí. Eu vou comprar uma mala aqui, vou encher de peixe tambaqui, é o melhor peixe que tem aqui. Você vai ver que festa que nós vamos fazer, tá bom? Júlio, gratidão mais uma vez, um abraço à sua família maravilhosa e eu vou manter contato que eu prometi esse ano que eu vou levar meu filho para conhecer a arena, né? Eu falei, Emanuel, esse ano nós vamos lá conhecer a arena do Corinthians e aí eu espero que você leve a conhecer aí o estádio do Corinthians. Com o maior prazer, com o maior prazer do mundo. Vai ser uma alegria. Meu irmão, gratidão, Deus te abençoe hoje e sempre, tá? E se ele permitir, eu quero te ver novamente ao vivo. Forte abraço. Sempre as ordens, meu irmão. Fica com Deus. Muito obrigado. Amém. Esse foi o programa Atitude de hoje. Desculpe, talvez o assunto possa não ter agradado vocês, mas é um amigo que eu não conversava praticamente desde 1986 e eu tenho um grande carinho por ele, um grande carinho muito forte e eu fiz questão de fazer esse programa com ele, tá bom? Muito obrigado. Forte abraço, fiquem com Deus. Nós somos a Rema TV, o canal da família. Deus abençoe, tchau, boa noite e até amanhã.